Olá você do oitavo ano, bem-vindos a mais uma vídeo aula de robótica. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os cenários de programação, o uso desses cenários de programação no modo simulador. Como nós falamos anteriormente, hoje nós vamos falar sobre o cenário Roda-Gigante 2, então nosso cenário aí de programação que está abrangendo aí nosso cenário simulador do Modelix Robótica Open Source, nosso curso aí de programação de robótica no modo simulador. Hoje vamos usar a Roda-Gigante 2, para essa aula usaremos a simulação Roda-Gigante do Software Modelix System. Então vamos lá para dormir nós temos vários cenários, como vocês puderam perceber, nós já falamos aí sobre alguns, vamos utilizar hoje novamente o cenário Roda-Gigante só que com outras funcionalidades. Temos aqui tudo que pode ser ativado no cenário, então nós temos aqui como entrada da Roda-Gigante botão 1, botão 2, portão e degraus, como saídas vermelho, amarelo, azul e roda. Aqui como você pode perceber no cenário Roda-Gigante podem ser acionados manualmente os botões 1 e 2, função ligado e desligado, o portão função ligado e desligado, as luzes vermelho, amarelo e azul, função ligado e desligado. A Roda-Gigante, o sensor degrau só é acionado quando uma cabine da Roda-Gigante cruza com as escadas de embarque e desembarque. Então temos o sensor degrau ligado e desligado. O funcionamento da Roda-Gigante deve seguir as seguintes características. Assim que o fluxograma foi iniciado, a Roda-Gigante deve se posicionar automaticamente para começar a receber pessoas, ou seja, uma das cabines deve ficar nivelada com as escadas, deixando o sensor degraus acionado. O portão deve ser fechado antes de a Roda-Gigante começar a se mover. O botão 1 servirá para acionar ou para parar a Roda-Gigante, para permitir o embarque ou desembarque de pessoas. Quando o botão 1 for acionado, as sete cabines da Roda-Gigante devem parar nas escadas por dois segundos para que as pessoas possam embarcar. A velocidade da Roda-Gigante, nesse momento, deve ser pequena. Uma subrotina pode facilitar o processo. Então, após o embarque nas sete cabines, devemos garantir que a Roda dê pelo menos uma volta completa, fazendo todas as cabines passarem pelo sensor degraus, antes de verificar se o botão 1 foi desativado. Uma segunda subrotina pode facilitar o processo. Quando a Roda-Gigante começar a se mover ou quando for parar, ela deve se mover com uma velocidade intermediária de 30% da velocidade máxima. A velocidade normal deve ser de 60% da velocidade máxima. O botão 2 irá servir para acionar as luzes da Roda-Gigante, seguindo uma sequência. Cada uma das três luzes deve ficar acesa por meio segundo de forma alternada. A sequência deve ser repetida pelo menos quatro vezes. Então, primeiramente, vamos colocar um bloco Iniciar, com a função de Iniciar, para começar nosso primeiro fluxograma. A primeira coisa a ser feita é movimentar a Roda-Gigante para frente, para posicioná-la nas escadas, permitindo que as pessoas embarquem. Para isso, colocamos um bloco Saída, que mande a Roda-Gigante se movimentar para frente, com uma velocidade moderada, 30% da velocidade máxima. E, então, nós temos aqui o nosso bloquinho Saída, Janela de edição, Roda-Frente, 30% e OK. A Roda-Gigante deve parar quando uma cabine chegar às escadas. Quando chegar o sensor degrau, será ativado e a Roda-Gigante deve parar. Portanto, colocaremos um bloco Decisão, que deve verificar o momento que o sensor degrau será ativado. Para isso, fazemos a pergunta. O sensor degrau está ligado? Então, nós temos aqui, sensor degrau ligado, OK, na janela de edição. Enquanto a cabine não ativa o sensor degrau, o bloco Decisão deve continuar a verificar o momento em que o sensor degrau for ativado. Criaremos, então, um loop que deve fazer essa verificação. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a opção Não no próprio bloco Decisão que colocamos. Então, vamos lá, turminha. Clicamos, então, na opção Não e fazemos esse pequeno loop aqui. Após a cabine se posicionar nas escadas e ativar o sensor degraus, a Roda-Gigante deve parar para que as pessoas embarquem. Usaremos, então, um bloco Saída para parar a Roda-Gigante. Então, o nosso bloquinho Saída, janela de edição, Roda, Desligar e OK. Como isso é o que deve ocorrer quando o sensor degrau for ativado, usaremos a ferramenta linha e ligaremos a resposta Sim do bloco Decisão no bloco Saída, que desligará a Roda-Gigante. Então, vamos lá, manda a Roda-Gigante desligar. A opção Sim do Se degraus está ligado. Com a Roda-Gigante posicionada e parada, a primeira coisa a ser feita é verificar se o portão foi fechado. Para isso, colocaremos um bloco Decisão que verificará se o sensor do portão foi ativado. Então, temos aqui portão ligado, OK? Caso o portão não tenha sido fechado, o fluxograma deve esperar o momento que ele for fechado. Para isso, criaremos um look que fará essa verificação continuamente. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a opção Não no próprio bloco Decisão portão, como fizemos anteriormente, agora com o portão e o Não ligando para ele fazer a pergunta para si mesmo. Após o portão ser fechado, a Roda-Gigante deve esperar que acione o botão 1 antes de começar a rodar. Portanto, colocaremos outro bloco Decisão que irá verificar quando o botão 1 será ativado. Então, nós temos aqui na nossa janela de edição e no bloquinho de decisão, botão 1 ligado, OK? No caso do portão estar fechado, devemos verificar o botão 1. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco Decisão do portão no bloco Decisão do botão 1. Se o botão 1 não for ativado, o fluxograma deve verificar se o portão continua fechado. Portanto, criaremos outro loop que faça essa verificação. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta Não do bloco Decisão no botão 1, no bloco Decisão do portão. Com isso, só sairemos do loop se as duas condições, portão 1 ligado e botão 1 ligado, forem atendidas ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui o seguinte, quando o portão e o botão 1 forem ligados, o embarque deve começar. Como a roda gigante deve fazer uma parada para cada cabine, serão feitas sete paradas. Nós temos que seguir a sequência de fazer a roda gigante, se mover, detectar a escada e parar por sete vezes. Ao invés de sete sequências iguais, nós criaremos uma subrotina para facilitar a construção do programa. Paralelamente, colocaremos um bloco Iniciar com a função de Sub para criar uma subrotina. Como essa subrotina deverá detectar quando os cabines ativarem o sensor Degraus, daremos o nome de Degraus para essa subrotina. Então, bloco Iniciar, função Sub, Degraus e OK. Depois, precisaremos que a roda gigante comece a se mover com uma velocidade intermediária de 30% da velocidade máxima. Usaremos, então, o bloco Saída para comandar esse movimento. Então, no nosso bloquinho de Saída, temos aqui função Roda, Frente, 30% e OK. A roda gigante deve continuar a se mover até que a próxima cabine chegue na escada. Usaremos, então, o bloco Decisão, que identifique quando o sensor Degraus for ativado. Então, nós temos aqui Degraus ligado, OK. Enquanto a cabine não chegar, o fluxograma deve continuar a verificar o momento em que isso acontecerá. Teremos, então, um loop para fazer essa verificação. Usaremos, para isso, a ferramenta Linha para ligar a resposta Não do bloco Decisão nele mesmo. Então, nós temos aqui o Não. Quando a cabine chegar na escada, a roda gigante deve parar, portanto, colocaremos um bloco Saída que faça a roda gigante parar. Então, nós temos aqui, no nosso bloquinho Saída, Roda, Desligar e OK. Como a roda gigante irá parar quando o bloco Decisão detectar que o sensor Degraus foi ativado, vamos usar a ferramenta Linha para ligar a resposta Sim do bloco Decisão no bloco Saída, que faz a roda gigante desligar. A roda gigante deve continuar parada por tempo suficiente para que as pessoas subam na roda gigante. Colocaremos, então, o bloco Aguardar com um tempo de 2 segundos. Então, no nosso bloquinho Aguardar, janela de edição 2 e OK. Depois que as pessoas subirem, a roda gigante deve começar a se mover. Inicialmente, com uma velocidade intermediária de 30% da velocidade máxima. Colocaremos, então, um bloco Saída para fazer esse movimento. Então, nós temos aqui um bloquinho Saída, janela de edição, roda frente, 30% OK. Depois de começar a se mover, a roda gigante deve parar quando a próxima cabine ativar o sensor Degraus. Para isso, precisaremos de um bloco Decisão. Como a cabine parada na escada já está ativando o sensor Degraus, precisaremos fazer a roda gigante se mover o suficiente para que a cabine saia da escada e desative o sensor. Usaremos um bloco Aguardar, que dê um tempo de 2 segundos, para que o sensor Degraus seja desligado. Então, na nossa janela de edição, 0,2 OK. Após a cabine se mover e desligar o sensor Degraus, a roda gigante deve parar. Usaremos um bloco Saída para parar a roda gigante. Então, roda, desligar e OK na nossa janela de edição. Essa é a sequência de movimento para o posicionamento de uma cabine. Usaremos um bloco Parar para fechar a subrotina. Então, nós temos aqui a função Parar e OK. Quando o portão e o botão 1 forem ligados, o embarque das pessoas pode começar. Colocaremos, então, um bloco chamar Sub, que vai executar a subrotina Degraus. A subrotina Degraus faz o posicionamento de uma cabine. Como vamos precisar fazer isso para sete cabines, queremos fazer o fluxograma repetir a subrotina sete vezes. Então, nós vamos pegar aqui o Sub, Degraus, e colocar sete vezes no total e OK. Depois das pessoas subirem na roda gigante, devemos verificar novamente se o portão continua ligado. Para isso, usaremos um bloco Decisão, que deve perguntar se o portão está ligado. Então, se o portão ligado, janela de edição e OK. Então, se o portão não estiver ligado, o bloco Decisão vai ter que continuar verificando quando o portão será ligado. Faremos, então, um look que fará essa verificação. Para isso, ligaremos a resposta não do bloco Decisão nele mesmo. Então, não. Se o portão for ligado, a roda gigante deve começar a se mover com uma velocidade intermediária de 30% da velocidade máxima. Colocaremos, então, o bloco Saída, que faça isso. Então, nós temos aqui no bloco Saída, roda, frente, 30% e OK. Como a roda gigante só irá se mover quando o bloco Decisão do portão verificar que ele está ativado, iremos usar a ferramenta linha para ligar o bloco Decisão do portão e o bloco Saída, que movimenta a roda gigante. A roda gigante irá se manter com essa velocidade reduzida por 3 segundos. Colocaremos, então, o bloco Aguardar. Então, no nosso bloquinho Aguardar, 3 e OK. Após isso, a roda gigante pode rodar com a sua velocidade normal de 60% da velocidade máxima. Colocaremos, então, o bloco Saída, que faça a roda gigante se mover mais rápido. Então, no bloco Saída, roda, frente, 60% e OK. Depois da roda gigante começar a girar normalmente, cada pessoa vai ter que ficar o mesmo período de tempo na roda gigante. Isso significa que a roda gigante vai ter que rodar um número inteiro de voltas antes de começar o desembarque. A única forma de fazer essa verificação é através do sensor degraus. Para completar uma volta inteira, o sensor degraus deve ser acionado sete vezes. Devemos usar sete blocos de decisão para essa contagem. Ao invés disso, criaremos uma subrotina que fará isso. Colocaremos um bloco Iniciar, Parar, com a função de subrotina. Então, chamaremos ele de girar. Então, nessa função aqui de subrotina, vamos colocar o comando Girar e OK. Com essa subrotina, como essa subrotina vai servir especificamente para fazer a verificação do sensor degraus, colocaremos um bloco Decisão que fará a pergunta. O sensor degraus está ligado? Então, nós temos aqui degraus ligado, OK. Se o sensor degraus não for acionado, o fluxograma vai ter que aguardar o acionamento. Criaremos, então, um loop que fará essa verificação. Usaremos para isso a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco Decisão nele mesmo. Então, ferramenta linha não nele mesmo. Quando a cabine passar e acionar o sensor degraus, a verificação será feita. Como a subrotina irá servir apenas para isso, iremos colocar um bloco Parar para fechar a subrotina. Então, nós temos aqui a função Parar e OK. Como devemos fechar a subrotina quando a resposta do bloco Decisão for sim, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco Decisão no bloco Iniciar. Então, nós temos aqui a função Parar para terminar, OK? Nós já temos a subrotina que verifica a passagem de uma cabine pelo sensor degraus. Voltando à rotina principal, vamos colocar um bloco Chamar Sub, que chame a subrotina Girar e que repita isso por sete vezes. Então, Sub, Girar, sete, OK. Com isso, faremos a roda gigante dar uma volta, contando a passagem das sete cabinas da roda gigante pelo sensor escada, antes do fluxograma sair do bloco Chamar Sub. Após a roda gigante ter dado uma volta, devemos verificar se o botão 1 continua ligado. Para isso, colocamos outro bloco Decisão que faça a pergunta. O botão 1 está desligado? Então, na nossa janela de edição, o botão 1 desligado, OK. Se a resposta for não, e o botão 1 continuar ligado, a roda gigante vai ter que continuar rodar voltas inteiras. Usaríamos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não no bloco Chamar Sub e Girar. Então, nós temos aqui não girar. Quando o botão for desligado, o embarque, ou melhor, o desembarque, irá acontecer da mesma forma que o embarque. Para isso, colocaremos um bloco Chamar Sub, que irá repetir a subrotina de graus sete vezes também. Então, vamos colocar o bloco Chamar Sub e usar aqui degrau sete, OK. Como o desembarque deve ocorrer quando o bloco Decisão verificar que o botão 1 foi desligado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim no bloco Chamar Sub. Como você pode perceber aqui. Após a última cabine ser posicionada e esvaziada, o próximo grupo de pessoas pode começar a embarcar e, com isso, reiniciando o processo. Para recomeçar o processo, usaremos a ferramenta linha e ligaremos, nós ligamos, então, no bloco Decisão que faz a verificação do portão. Então, como você pode perceber, olha só como está. Então, no degrau, a gente liga aqui no portão. Então, a nossa subrotina até o momento. Iniciar, mandar a roda à frente 30%. Se degraus ligados, resposta não, continua a verificação. Se sim, mandar a roda desligar. Se portão ligado, resposta sim. Pergunta se o botão 1 também está ligado. Se não, continua a pergunta, a verificação. E se sim, subdegraus sete vezes. Se o portão está ligado, resposta não, continua a verificação. Se sim, mandar a roda à frente 30%, aguardar três segundos. Mandar a roda à frente 60% e, então, subgirar sete vezes. Se o botão 1 desligado, resposta não, subgirar sete vezes. E se a resposta sim, subdegraus sete vezes novamente. E voltamos, então, para o portão ligado. Com o fluxograma que comanda a movimentação da roda gigante finalizado, começaremos a fazer aí o fluxograma que comanda as luzes da roda gigante. Para o acionamento das luzes, usaremos uma subrotina, tá? Então, como você percebeu ali, toda essa função de utilização aí do uso do subdegraus, do subgirar, tudo isso, quantos nós economizamos de blocos. Nós teríamos aí uma subrotina com muitos blocos, muitas vezes iria acontecer. E, assim, nós teríamos ali muitos blocos dentro da rotina principal. Então, por isso criamos a subrotina. Para que a subrotina interaja com a rotina principal e possa aí haver o quê, gente? Uma diminuição, uma diminuição do uso dessa função de criar muitos blocos. Para que ela fique mais compacta. Então, para que a rotina principal fique mais compacta, em vez de ter ali, vai, mais uns 40 blocos, nós tivemos aí no total um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze blocos, tá? Então, na nossa próxima aula, nós partimos a partir aqui dessa parte, onde nós teremos o fluxograma, nós faremos um sub, uma subrotina, para comandar aí mais uma função, tá bom? Então, um grande abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.